Antes de pensar em começar esse vídeo, olhe a data e aproveite e pegue Mew e Charizard que estão sendo distribuídos nos jogos Pokémon Scarlet Violet com os códigos que estão aí na tela. Então, como eu falei para vocês, olhe bem a data e aproveite. Lembrando que depois do dia 31 é impossível você pegar esses Pokémon novamente nesse evento. Então, aproveite. Bom, vamos lá. Vamos entender mais sobre essa raid do Mewtwo e por que Mew é a chave para o sucesso. Bom, Mewtwo está a caminho das raids de Pokémon Scarlet Violet. A partir do dia 1 de setembro, Mewtwo vem com força total nas raids. E aqui no Brasil, já no dia 31, a partir das 9 horas, Mewtwo já vai estar disponível nas raids para você tentar capturá-lo. Mas para isso, você precisa derrotá-lo. Com seu trailer, podemos ver que Mew também está enfrentando ele. E a Pokémon Company não deixa esse Pokémon mítico de fora. Como eu disse para vocês, vocês podem resgatá-lo com um Teratype aleatório. Mas, talvez, o Mew com Teratype Dark ou Inseto podem se sobressair nessa raid. Sendo assim, qual o melhor Pokémon para lidar com o Mewtwo, Cammy? Bom, chegamos à conclusão, eu, os seguidores lá do meu roxinho e entre outros criadores de conteúdo pela internet, que a chave dessa solução é esse elefante que está na sala. Bom, não é bem um elefante. É o Mew. Deixa seu like, ele me ajuda demais, pessoal. Bora lá, então. Bom, sinceramente, temos outras opções que podem ser migradas de outros jogos que vão ser muito úteis contra o Mewtwo. Mas esse evento não me parece estar direcionado para esses Pokémon. Além disso, para o vídeo ficar convidativo, é interessante que a gente converse com quem possui apenas o jogo. Vamos falar com o que temos em mãos. E, bom, eu acho que é o Mew e o Spiritomb, pois eles me parecem ser as opções mais interessantes. Mas por que chegamos nessa conclusão? Bom, não temos muitas informações sobre o Mewtwo ainda, apenas que ele virá com um Teratype Psíquico. E com isso, podemos filtrar movimentos que poderíamos usar nele. Mas, o que ele poderia usar contra nós? Pois é, Mewtwo tem um Move Pool vasto, assim como o Mew. E tem acesso a tantos movimentos que fica difícil prever. Mas acredito que Psai Strike vai estar presente. Esse movimento é o movimento assinatura de Mewtwo. Além disso, Psai Strike pode ser um grande problema, justamente porque é um movimento especial, mas sua fórmula é um golpe físico. Isso não significa que você deve levar Reflect na Rage, tá? Light Screen ainda é muito necessário. Mas será um movimento difícil de lidar, sem dúvida. Shadow Ball me parece ser outro bem coerente de aparecer nessa Rage. Primeiro porque é um movimento muito usado por Mewtwo em mídias e comerciais. E provavelmente ele tentará prever nossos movimentos tentando cobrir com possíveis tipos para lidar com pokémons Dark e insetos. que vão tentar atormentá-lo. Um bom exemplo seria o Auto Sphere e o Flamethrower, que são movimentos do tipo lutador e fogo. Mas não descarto que ele também irá usar movimentos para aumentar seus status e se proteger. Como por exemplo, Light Screen, Calm Mind, Nos Plot. Sendo assim, com as escolhas que temos no jogo, Mew e Spiritomb parecem ser as melhores até aqui. E apesar disso, também não ficou muito claro, mas Mew ganhará uma espécie de buff, ou seja, um upgrade durante a Rage. Mas pode ser que esse upgrade seja para jogar solo, para você ter um auxílio ali, uma ajudinha contra o Mewtwo. Vamos só descobrir isso no dia do lançamento. Então, quais são as sugestões para Mew e Spiritomb? Que o pessoal e você, obviamente, chegaram à conclusão. Bom, Mew é um pokémon muito eclético. E eu vou começar com uma opção que particularmente me agrada bastante, principalmente se você for jogar online com outras pessoas. Mew Support ou um Mew Híbrido, Special Attacker e Support. Essas são as minhas opções. Vale notar que você vai ver muito Snorl, Acid Spray e Struggle Bug aparecendo em quase todas as builds. Isso porque elas serão muito úteis durante a Rage. Bom, agora vamos saber o que fazer em relação às builds. Lembrando que se você não é muito por dentro sobre o par EVs e IVs, existem outros vídeos aqui no canal que explicam mais aprofundadamente como você upa esses status e, inclusive, consegue upar eles batalhando com o pokémon, tá? Mas eu vou dar uma breve explicação conforme a gente vai conversando a respeito das builds. Inclusive, vou aproveitar essa build mesmo para a gente se aprofundar um pouquinho. Mas deixo algumas sugestões no izinho caso surja algumas dúvidas. Bora lá, Mew Full Support. Tenho duas sugestões aqui, mas em relação a status é uma sugestão só. 252 de HP, 252 de Special Defense e 4 em Special Attack, tá? Você pode upar os status EVs do seu Mew com esses itens. HP Up e Zinc e também Calcio. Colocando a quantidade que eu especifiquei aí na tela. Se você quiser upar o seu pokémon, os EVs do seu pokémon batalhando com o pokémon usando o bracelete, você equipa o bracelete correspondente que vai aumentar o status necessário. E aí você pode upar seu pokémon batalhando com essa quantidade de pokémons que estão aí na tela, tá? Chance, inclusive, é uma ótima opção para você upar HP e, consequentemente, seu nível também. Então, fica a dica, beleza? Tenho vídeo de upar Chance, inclusive, aqui no canal. E não esqueçam de passar no izinho, tá bom? Bom, o item Light Clay, porque as builds que a gente vai usar para o Milfo Support é muito necessário levar o Light Screen. Milfo Support vai funcionar muito se você pretende jogar com mais de uma pessoa. Full Support talvez não seja muito interessante para usar com os NPCs jogando sozinho. É possível, mas não tão viável. Ainda assim, com esses movimentos na sugestão 1, são os que mais me agradam, porque você tem um controle de cura muito grande, além da proteção e também da diminuição do Special Attack do Mewtwo. Pollen Puff faz com que você dê dano do tipo inseto no Mewtwo, mas se você usar esse movimento em um pokémon aliado, você cura o seu aliado. É muito, muito bom mesmo. Além disso, o Light Screen vai proteger todos os seus aliados, reduzindo aí, né, os ataques especiais que vão vir na nossa frente. Snow é um ataque que bate para o lado Dark, mas também acaba auxiliando você aí bastante em diminuir o ataque especial do Mewtwo. Taunt também pode ser uma opção. Como eu falei para vocês, é possível que o Mewtwo venha com alguns movimentos de se buffar, né, aumentar status, talvez levantar algumas telas. Então, o Taunt impede que isso aconteça. Então, usando o Taunt, ele só vai atacar. Ele não vai tentar aumentar seus status. Pode ser uma boa alternativa aí, tá, para as raids. Life Dew é interessante. Enquanto você pode curar com o Pollen Puff, escolhendo um alvo dos seus aliados, o Life Dew cura todos os aliados. Isso é muito bom, mas eu acho que é interessante você ter um controle sobre esse movimento. Spamar esse movimento pode não ser uma boa ideia, até porque não sabemos o tempo que essa raid vai durar. Então, é interessante ter um controle de cura. Eu gosto de ter opções. Se eu conseguir controlar a cura de um em um, ótimo. Caso as coisas saiam do controle, eu tenho o Life Dew. Então, eu gosto muito dessa primeira opção de suporte. Mas temos a segunda opção, que ela não é tão agressiva na cura, e é mais agressiva na redução de status do adversário. A segunda opção, você pode escolher tanto pelo Pollen Puff, ou pelo Life Dew, levar Light Screen, Snore ou Taunt, e vir com Acid Spray. Acid Spray é muito interessante, porque ele diminui a defesa especial em dois estágios do seu alvo, além de dar dano. Então, acaba sendo um movimento muito bacana aqui. Em ambas as builds de sugestões em relação ao suporte, eu preferi usar o Bug como Teratype. Porém, caso você decida escolher o Pollen Puff, o Life Dew na sugestão 2, então, eu aconselharia você a usar o Teratype Dark, por conta do Snore. Assim, você consegue bater com Stab, né? Por conta do tipo Dark com o Snore. Então, acaba sendo um pouco mais útil. Caso contrário, eu acho melhor ir com Bug, tá bom? Então, essa é a minha opinião. Não esqueça também que na loja da Chance, você pode mudar a Nature do seu Pokémon. Então, se o seu Pokémon estiver com uma Nature aleatória, você vai lá na lojinha da Chance, escolhe a Mint correspondente à Nature que você precisa. No caso, seria uma Calm Mint e aplicar no seu Pokémon. O Pokémon não vai ter a mudança ali do nome da Nature, mas os status vão mudar correspondente ao efeito da natureza, tá? Obviamente, depois de você ter treinado as EVs e até colocado a Mint correspondente, não esqueça de verificar no menu, no Summary do seu Pokémon e apertar o L para ver se ficou exatamente assim, com esse brilho. Porque esse brilhinho basicamente indica se você upou os EVs no máximo, tá? Lembrando que, se por um acaso você não está conseguindo injetar algum tipo de proteína no seu Pokémon, pode ser que você já tenha upado em algum outro momento esse Pokémon ou teve algum problema, acabou batalhando com algum Pokémon e ganhando EV e você precisa resetar esses EVs que você adicionou no seu Pokémon. Berries fazem isso, tá? Deixando aí na tela também a dica para remover e resetar as EVs do seu Pokémon por completo com as Berries e, consequentemente, injetar com os itens novamente. Segue aí na tela. Também não esqueça de comprar Bottle Caps na lojinha do Delibird em Levíncia. Você pode comprar as Bottle Caps por lá e injetar as Bottle Caps no seu Pokémon lá em Montenevera, nesse NPC aqui. Escolha as opções, no caso, todas ou todas que são úteis para o seu Pokémon. Geralmente, quando o Pokémon não vai usar ataque, eu pulo o ataque e coloco tudo no resto. Quando ele não vai usar Special Attack, eu coloco em tudo e pulo o Special Attack. Mas, Kemi, meu Mew veio com um Teratype diferente. Onde eu troco? Em Medali, no líder de ginásio, Larry, no restaurante, tem um NPC com um balão amarelo na cabeça que ele troca para você, tá? Uma cozinheira que troca para você. o Teratype do seu Pokémon, beleza? Então, é só ir lá e levar 50 Shards do Tera equivalente que você quer. Agora, temos uma build aqui de Mil Híbrido Suporte. Eu gostei bastante dessa build. E, bom, em relação aos status, você pode brincar um pouquinho com essa build. Mas eu prefiro ir extremamente atacante aqui. Bem agressivo, mas, nos meus movimentos, brincar um pouquinho de suporte também. Por quê? Aqui, eu acabei mantendo as opções em relação aos status, como vocês podem ver. O item eu troquei para Shell Bell. Assim, a gente consegue ter um sustain durante a batalha. Então, como eu não tenho tanto Special Defense, como eu tenho como suporte, o Shell Bell acaba sendo muito requisitado aqui. Porque ele vai acabar, obviamente, ajudando a gente com cura, né? Com o dano que a gente dá, acaba sendo convertido em cura. É muito bom. Nosso plot é interessante. Por quê? Ele aumenta o nosso poder de especial em dois estágios. Então, três Nosso plot faz com que os seus status em relação ao Special Attack estejam topados. Alguns preferem Calm Mind, porque o Calm Mind aumenta em um estágio o seu ataque especial e a sua defesa especial. Mas, particularmente, Nosso plot me parece ser mais interessante pela agilidade que você vai conseguir aumentar o seu status especial. Lembrando também que, dependendo da situação da raid, o Mewtwo pode acabar limpando todos os seus aumentos de status. Então, quanto mais rápido você aumentar os seus status e atacar, melhor. Struggle Bug, novamente, um ataque muito bom. Ele vem aí com o debuff, mas também muito forte para o lado inseto, que causa dano ali no Mewtwo. Pollen Puff também acaba sendo uma opção para você continuar batendo no Mewtwo, mas, não só isso, curar o seu aliado que estiver precisando. Como eu falei para vocês, vocês podem brincar aqui um pouquinho de suporte, curando e auxiliando. Light Screen também pode ser muito bom. Às vezes, você não caiu num time que tem o suporte. Então, só de levantar um Light Screen e controlar um pouquinho da cura e ir batendo é o suficiente. Então, é uma sugestão que eu gosto bastante para esse tipo de Mew mais híbrido. Em relação aos status, você pode, sim, inverter um pouquinho ou dividir esses 252 de Special Attack entre Special Attack e Special Defense. Mas eu não gosto. Eu acho que é melhor ir de Special Attack e ser mais híbrido nos movimentos. Na sugestão 2, eu acabei colocando o Acid Spray e removendo o Struggle Bug. Assim, a gente continua ainda curando o nosso amigo, dando dano por parte do tipo Bug com o Pollen Puff e aumentando o nosso poder e auxiliando com Light Screen. Na verdade, sendo muito sincero, não importa a build. Eu acho muito necessário que você leve Light Screen. Mesmo que você esteja numa party aonde, às vezes, o seu suporte vai precisar que outra pessoa levante um Light Screen porque ele precisa fazer uma outra coisa. Então, é muito importante. E se você estiver jogando sozinho, mesmo com uma build de full atacante, acho importante levar Light Screen se nenhum dos NPCs vão levantar Light Screen pra você. Light Screen vai salvar sua vida nessa raid. Com certeza. Bom, agora vamos falar de atacantes? Se você está indo com o Mew pra bater, não quer dar suporte, então eu tenho duas opções aqui pra vocês. O Mew Full Special Atacante e o Mew Full Atacante, pro lado físico, tá? Vamos falar do Special Atacante primeiro. Temos aqui uma sugestão pra Terra Dark. Nostplot, Dark Pulse, Snore. E aí você escolhe Light Screen, Amnésia ou Acid Spray. Vai depender da situação que você achar melhor. Como eu falei pra vocês, Light Screen eu acho muito importante dependendo das situações. Mas, se você quer só se proteger, Amnésia pode ser muito boa porque ela aumenta os seus status em relação a Special Defense. A Acid Spray acaba sendo muito bom também porque acaba auxiliando ali na redução do Special Defense em dois estágios do Mew 2, né? Então você dá dano e diminui o Special Defense dele. Auxiliando, o seu dano vai ficar maior ainda. Então, dependendo da situação, pode ser interessante. Mas, se eu fosse escolher Light Screen, ainda seria uma escolha porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Além disso, tem o Dark Pulse aqui. E, obviamente, a gente vai de Terra Dark justamente porque a gente quer bater muito nesse Mew 2 com o tipo Dark e quando a gente puder Terastalizar, a gente vai Terastalizar pro Dark e vem aí com um dano Stab bem violento pra cima desse Mew 2. Na sugestão número 2, temos a sugestão com Terabug. Novamente, o nosso plot pra aumentar o poder o mais rápido possível, mas Struggle Bug vem pra ajudar a dar um bom dano e, ao mesmo tempo, diminuir em um estágio o Special Attack do Mew 2. Bug Buzz é um movimento muito interessante. Ele tem chance de diminuir o status do Mew 2, mas o Struggle Bug é um pouco mais fraco, mas é certeza que vai diminuir. Eu prefiro ficar com a certeza. Não sei vocês. Acid Spray vem aí também pra dar dano e diminuir a Special Defense em dois estágios do Mew 2. E, novamente, vem com aquela situação Light Screen, Amnésia. Você pode até optar por um Snor aqui. Eu acabei repetindo o Acid Spray, mas Snor pode ser uma opção também se você decidir partir pra esse lado. Mas, aqui, o Tera seria Bug nessa sugestão justamente porque você vai bater com Struggle Bug. Tá? Os status não tem erro, né, gente? 252 de HP, 252 de Special Attack e 4 em Special Defense. Item Shell Bell pra você ter sustain. Ou seja, você bate e recupera HP. Então, tranquilo aqui. Nature tem que ser Modest porque a gente precisa aumentar o seu ataque especial. Agora, se você quer ser o diferentão, temos uma opção com 1000 Full Attack Físico. É uma opção, tá? Sword Dance, Leech Life pra vir com sustain, Crouch e Taunt ou Light Screen. Taunt pode ser muito interessante pra impedir que esse Mewtwo ataque. O Light Screen novamente vem pra tentar proteger você e os outros. E nos status vamos com 252 de HP, 252 de ataque, 4 em Special Defense e os itens Shell Bell ou Life Orb. Por que Life Orb? Leech Life vai te dar sustain também. Você vai bater, vai recuperar HP. E o Life Orb pode amplificar um pouquinho desse dano e você não vai sentir o recoil do Life Orb porque quando você ataca você perde um pouquinho de vida. Mas Life Orb pode se tornar um grande desastre nas raids se você não souber exatamente o que você está fazendo e aí consequentemente você pode acabar morrendo demais. Lembre-se o segredo das raids é morrer pouco e bater. Então é interessante que você se mantenha vivo. Então eu ainda talvez iria de Shell Bell mas se você sabe o que está fazendo Life Orb pode ser uma opção mas cuidado geralmente eu vejo muitas coisas dando errado com pessoas que usam Life Orb. A estratégia aqui não tem erro levante levante Sword Dance algumas vezes depois vá com Lit Life e fique batendo e se curando Crouch é uma opção também para bater com o tipo Dark caso você queira mas o Lit Life aqui é o segredo Terra Bug na minha opinião é o com que você tem que ir enfim é uma opção mas eu ainda iria com Special Attacker porém essa build de atacante físico pode ser uma build interessante se você pretende fazer o 1000 solo pode ser uma opção tá quero fazer inclusive um adendo aqui vi muitas pessoas querendo usar o 1000 para atacar porém só focando em HP e Special Defense será que é uma boa? bom eu particularmente não gosto muito dessas builds porque eles querem aumentar o poder deles pelo movimento Nastplot porém a gente sabe que nessas raids os Pokémon vivem limpando os nossos né buffs enfim e aí a gente tem que recomeçar tudo de novo não acho muito interessante se você quiser fazer um atacante com Special Defense e HP vai em frente mas não acho muito legal na via das dúvidas vamos esperar e ver como esse Mewtwo vai se comportar talvez eu morda minha língua como eu falei para vocês Spiritomb pode ser uma opção muito interessante também eu me foquei mais em produzir aqui um Spiritomb de Special Attack e com Terra Dark Nature Modest aqui não tem erro Nastplot para aumentar o poder Dark Pulse para dar dano bacana inclusive nesse Mewtwo Snor vem com tudo para diminuir Special Attack do Mewtwo e Shadow Ball que tem chance também de diminuir status e pode ser um movimento interessante de ser usado mas só coloquei ele aqui para cumprir tabela o nosso foco mesmo está no Nastplot e macetar esse Mewtwo com Dark Pulse sem dúvida os status HP Special Attack Special Déficit item Shell Bell um Spiritomb para essa Raid de suporte funcionaria bem? olha sendo muito sincero eu acho que não tão bem como seria a performance do Mew eu acho que tipo não tendo as telas já é um probleminha e consequentemente a gente acaba ficando um pouquinho também carente de curas então apesar do tipo dele ser muito interessante para Raid eu acharia melhor fazer ele um Special Atacante lembrando que você tem duas opções de habilidade com o Spiritomb que é Pressure e Infiltrator eu iria de Infiltrator caso esse Mewtwo consiga levantar alguma tela Infiltrator ignora a tela e enfim pode ser muito útil tá? essa é a minha opinião mas Pressure pode acabar fazendo com que o Mewtwo acabe usando menos movimentos porque ele vai acabar gastando mais movimentos durante a batalha mas de qualquer forma eu acho que vem da sua escolha em relação a habilidade lembrando que para o Mew todos os Mews que citamos aqui serão com habilidade sincronize bom como eu falei para vocês há outras opções que vocês podem acabar decidindo levar para esse embate eu vi algumas pessoas sugerindo ursa luna eu até cheguei a fazer uma ursa luna mas sendo muito sincero eu não senti muita firmeza na ursa luna estou passando a ursa luna para vocês verem ela é muito forte sim mas acredito que sem um citrus berry ela pode acabar tendo alguns probleminhas essa ursa luna está buildada com a nature adamante batendo com esses movimentos aí do lado como vocês podem ver belly drum vem para auxiliar bastante só que aí é onde mora o perigo como ela não vai ter esse citrus berry ela pode acabar morrendo a qualquer momento e esse é um grande problema desse pokémon muito forte um poder realmente impressionante mas bem problemático além disso pode ser que você não consiga ter acesso a esse pokémon por isso eu decidi não me focar tanto nele um outro pokémon que veio aparecendo que me chamou atenção foi o charizard parece loucura mas não exatamente recentemente eles começaram a distribuir um charizard com o teradark e o charizard com o teradark vem ganhando bastante espaço nas mídias pokémon esse charizard que está sendo distribuído até o dia 31 ele vem com o teradark e ele já vem bem forte para você terminar de buildar ele os movimentos eu deixaria exatamente como vieram ainda mais porque ele está com belly drum e aí esse charizard com belly drum e crown podem acabar causando um bom dano lá no mil 2 se você tiver algum tipo de suporte do seu lado então caso você se interesse em buildar o charizard basta resgatar esse charizard e fazer essa mesma build de status que eu fiz para o mil fazer para o charizard acho que vai funcionar bem com ataque hp e um pouquinho de special defense lembrando também que você pode colocar desde shell bell ou citrus berry para o charizard já que ele vai de belly drum citrus berry pode ser uma opção inicial a nature não esqueça que será adamante também como eu falei para vocês eu não quero me focar muito em pokémons que não estão no jogo de fácil acesso ou pelo menos que não façam tanto sentido nessa raid para mim mil é a opção mil é a escolha certa quero saber de vocês para qual mil vocês vão acabar decidindo fazer um mil suporte um mil atacante físico um mil atacante special qual movimentos vocês acharam mais interessantes de usar lembrando que é muito importante esperar a raid do mil to surgir mas você já pode deixar tudo pronto e decidir os movimentos assim que ele sair mas para mim vai ser exatamente os movimentos que a gente citou aqui não acredito que teremos algum tipo de mudança específica já que o teratype dele já está confirmado como psíquico e apenas psíquico então bug e dark vão ter sim o seu destaque contra o mil to um forte abraço a gente se vê logo logo fui fui tchau 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 Obrigado.